Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como achar a chave das profundezas do poço Então é assim galera, nessa localização que vocês estão vendo aqui Vai sair dessa fogueira Então basicamente a gente vai subir por aqui Vai ter uns carinhas aqui na frente, tipo esse aqui Vou passar direto, passar voado deles Não quero ficar lutando Vamos continuar sempre em frente Sei que muita galerinha aí me pergunta onde é que eu consegui essa armadura Se vocês quiserem peço que eu coloco o link na descrição pra vocês Eu imagino que a gente esteja aqui nesse jogo, na DLC É porque já pegou, é porque já conhece bastante do primeiro jogo né Então vamos subir aqui nessa escada, sobe Vamos avançar mais um pouco Aqui eu vou fazer um corte, tem aquele carinha ali embaixo Ele me viu e pulou aqui em cima pra vir lutar comigo Então vou fazer um corte, estive lá derrotando ele Vocês vão correr e vão pular ali pra aquela Isso, com esse corredorzinho E aqui dentro vocês tem esses carinhas pra atrapalhar vocês Tem outro ali do outro lado também Toma duas espadadas, já foi E agora a gente pega aqui a chave Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo Valeu! Tchau! 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 Tchau!